Ei! Meu nome é Isabela Nascente, sou da Companhia de Teatro no Escuro, que juntamente para a ação produtora somos realizadores do Festival do Boneco, que está na sua segunda edição esse ano. Esse ano a gente tem uma diversidade de técnicas que estão vindo aqui para a gente. Então assim, desde bonecos de fio até a ausência do boneco. No ano passado, nós trouxemos bonecos de fio, que é aquele convencional, conhecido como marionete. O boneco de balcão é aquele que tem um balcão e o boneco em cima com manipulação direta, ou através de varas. O boneco de luva, que é o boneco genuinamente brasileiro, o mamulengo, no caso. Existem outros tipos de boneco de luva pelo mundo, mas o do Brasil chama mamulengo. de fritar de lás. Que esse festival tenha vida longa para nós artistas e para toda a comunidade que assiste e aplaude. Se liga na UFG